Odele, 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 Odele! Odele, Odele, Odele! Odele, 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 Odele! Odele, Odele! Odele, 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 Odele! Odele, Odele, Odele! Odele, Odele, Odele! Odele, Odele! Odele, Odele, Odele! Odele, Odele! Odele, 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 Odele! Odele, Odele, Odele! Odele, 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 Odele! Odele, 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 Odele! Escreve! Escreve com pintagem Porque não tinha amarelo Amando essa carta sozinha Porque não faz prisioneiro Se o seu pensamento Se o seu coração Se o seu coração Se o seu coração Amo ao meu coração Se eu soubesse escrever na água Como escrevo no papel Escreveria o teu nome E dentro de um cotidiano Se o seu pensamento Se o seu pensamento Se o seu não voa não Se o seu pensamento Amo ao meu coração Se o seu coração Música Música